A CIDADE NO BRASIL A Minha Mãezinha me deu um abraço, senti que eu canto por baixo a minha vista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Adeus, meu menino e a turma, até o dia que eu sei, eu via um grande artista Que a doce e preceza, que a luta calenta, a groma silencio, que a luta calenta, a groma silencio, que a luta calenta.